Olá meus amores, então vamos dar início a nossa aula de hoje, nossa aula de número 41, certo? Então vamos lá para a nossa apostila explorar para a casa 2. E antes a tia Jéssica já quer falar uma coisa para vocês, talvez hoje vocês ouçam os cachorrinhos da tia Jéssica latindo, porque eles estão muito agitados hoje e aí talvez vocês vão ouvir. Se atrapalhar vocês de alguma maneira, porque a tia Jéssica já gravou isso, se vocês não entenderem alguma coisa, pode mandar mensagem para a tia Jéssica que a tia esclarece para vocês, tá bom? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender sim. Bom, então nós pegamos nossa apostila explorar para a casa 2, certo? E nós vamos lá para a página 43. E nessa página, meus amores, tem aí uma carinha, né? Um rosto. E vocês vão ter que completar este rosto. Ele tem os olhos, está faltando a boca, não é mesmo? Só que a tia Jéssica quer que vocês desenhem a boca no sentimento que vocês têm hoje. Se vocês estão tristes ou se vocês estão alegres, tá bom? Então, se vocês estão tristes, vocês vão desenhar a boquinha de triste. Se vocês estão alegres, felizes, vocês vão desenhar a boquinha de feliz, que é como a tia Jéssica espera que vocês estejam, tá bom? Depois, vocês vão lá para a página 45. E olha só, a Lina, o Leco e a Bete está sem cabelo. Meu Deus do céu! Então, vocês vão pegar aí o lápis de escrever e vão desenhar o cabelo deles. Vão desenhar o cabelo da Lina, do Leco e da Bete, tá bom? Certo! E depois, vocês vão para a página 47. Ah, e essa página tem uma atividade muito legal. A mamãe ou o papai ou qualquer pessoa aí da família de vocês vão contar uma história. Qualquer história. Uma historinha bem legal para vocês. E aí, vocês vão ouvir atentamente, tá bom? Igual a tia Jéssica contava para vocês as histórias dentro da sala. E assim como eu mando o vídeo para vocês, eu espero que vocês assistam em silêncio também. Vocês vão ouvir a história, prestando muita atenção e em silêncio. Quando a mamãe ou o papai contaram a historinha, certo? Depois que vocês ouvirem a história e entenderem tudo o que aconteceu, vocês vão fazer um desenho dessa história, tá bom? Então, façam essa atividade bem linda e depois escrevam aí no cantinho, peçam para a mamãe escrever no cantinho qual foi o nome da história que vocês ouviram. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo bem grandão no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.